Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta e estamos trazendo aqui novamente Eden's Land Só que hoje nós vamos jogar um mapinha novo, já era pra eu ter trago o gameplay desse jogo aqui Há muito tempo que eu já fiz vários gameplay desse jogo aqui no canal Me parece que esse mapa saiu no final de 2023, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo E hoje nós vamos vir dar uma olhada no mapa aqui, como que tá, esse Eden's Land aqui até que é um jogo interessante É, ele tá meio um pouco meio parado de atualização, mas eu acho que o desenvolvedor, tô vendo lá na comunidade, disse que já vai vir com atualização nova aí, né Mas enfim, tá aqui, mapa da Austrália tem Island, Jungle e Austrália, né Esse Jungle aqui, ou Island, ele é muito legal É, mas vamos aqui da Austrália, vamos pegar aqui um novo jogo É, cara, antes não podia escolher o character, não entendi Ah, tem aqui, você pode escolher qual character, qual personagem você pode começar, né Vamos lá, vamos com esse daqui mesmo É, iniciar o jogo Nice Bora lá, survival modo, isso Bora, carregando Tá em português ainda, hein Nice Bom Caramba, mano, você nasce no meio do deserto na Austrália assim, aqui Nossa, amigo Caramba, desertão louco aqui, mano A sede já vai tá como aqui Esse aqui não é tão realista igual aquele outro que a gente tá trazendo aqui no canal Ele é mais É um pouco, é bem mais comum, né No caso, né Tem nada pra pegar aqui, hein Entra dentro da água aí, pra refrescar Olha só aqui Ah, tem uma lagoa top aqui, hein É isso, amigo Bom, pelo menos a gente vai ter uma vantagem aqui, não tem chuva, né Tem um malucão aqui, doidaço, cara Quer ver? Ah, tá, o que querem? Start Trader Você pode trocar algumas coisas com ele aqui, ó Plano de construção Mas tudo com moeda, ó Tudo com dinheiro aqui Não temos nada aqui Ó, depois vai liberar um montão de construção Quem viu os gameplay que eu já fiz desse jogo no canal Vai entender, ó Já vou pegar algumas ferramentas aqui Acho que tem até comida aqui, mano Bom, agora eu não sei se chove aqui Ó, coloca aqui Tem câmera, tem primeira pessoa também, hein Quem curte Tô achando o som Um pouco baixo Ó, minha fuma tá em 96 Seis também Ó, o bicho muito louco aqui Bom, nesse mapa me parece que é mais coerente Caramba, calma aí, bicho Esqueci que eles atacam, cara Nossa, cara, me lasquei aqui Ajuda nós aí, amigo Caramba, o porco entrou aqui dentro aqui, mano Sai pra lá, bicho Sai Desgraçado, cara Olha ele Caramba, mano Miserável Bom, tem como você mergulhar também aqui Bom, eu não tinha testado esse mapa ainda Vamos, sobe É... Deixa eu dar uma olhada aqui Caramba, chapuleta também, hein No... Ah, tem parte de água aqui, ó Um mar, cara É, mas o trader tá aqui, mano Melhor a gente ficar por aqui mesmo, né Cadê o porco? É, o problema aqui é o porco Tem porco, tem canguru Tem um montão de coisa aqui Pelo menos aqui as criaturas Elas são mais coerentes É... Do que o primeiro mapa, cara Porque o primeiro mapa tem caranguejo lá, cara Precisa ver o tamanho de um dinossauro, cara Aquilo é a maior doideira, mano Vamos lá, isso aí Pega bastante madeira Nice Vamos lá A gente tem que fazer um barraco aí Em algum lugar, hein Porque ele não pode ficar por aqui Vamos ver uma olhada no mapa aqui Não, aqui não pode ser o mar, cara Isso aqui não pode Isso aqui é procedural, mano Esse mapa aqui Vamos dar uma voltinha ali Não, pera aí Vamos construir algumas coisas aqui, cara Fibra é essencial, né Nossa É esse aqui Eu tinha até me esquecido Ah, pera aí Plano de construção Eu tenho que fazer o cano ali Esse Regs A fibra Eu vou ter que pegar o bambu aqui, mano Será que é daqui, cara? Não Cara, o canguru é isso Deve ter Será que o canguru ataca, mano? Acho que ele não ataca, não Caramba Tá doido, mano O bicho ataca mesmo, mano Ó, tem aqui, ó Ó, vamos ter que fugir pra água aqui Porque o bicho tá louco atrás de mim aqui Ó, sai pra lá, bicho Vai, vai, vai É, igual no outro Tem que fugir assim mesmo É, sai fora Ah lá, tinha um outro lá em cima também, cara Ó, ele vai dar sossego não, mano Lascou, hein Bom, aqui tem uma aguinha aqui Dá pra gente beber Ou não Vamos lá, vamos lá Olha aqui, aquilo ali Uma baleia aqui, mano Nossa, que doide Rapaz, tem um monte de baleia aqui, mano A baleia tá encalhada aqui, hein Eita, lasqueiro O bicho virou pro meu lado Sai fora Sai pra lá Bom, foi o seguinte A gente precisa daquele item ali Que é uma cana Deixa eu ver uma coisa aqui Ó, esse daqui, ó A Orkbench A gente precisa de ferro, né Nossa, mano Esse aqui vai dar trabalho, cara Tinha até me esquecido que Pra conseguir as coisas aqui É mais difícil mesmo Ó, fibra Precisa disso aqui, ó Combustível Pano Talo de bananeiro E matéria-prima Extração de fibras Cara, mas não tem bananeiro aqui não, mano Ó, isso aqui eu acho que não arranca Isso daqui arranca, né Ó, isso aqui tá de boa Acho que eu vou voltar pra onde tá o camarada lá Porque Tô achando que eu vou ficar com Ah, fibra Você consegue aqui, mano Opa, opa Já vai ali Tá pra fora Consegue fibra aqui, ó É, eu vou ficar com fome, mano 87 Já tá caindo Isso Mais fibra Vamos lá Vamos pegar mais um pouco aqui Que isso Anoitecendo Ah, lascou 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 mesmo Olha aí Nossa Ó, tem bicho ali Bom, 47 de fibra Aqui a gente consegue fazer um Ah não A fibra tá aqui, mano É aqui que eu tenho que fazer Nossa, tô confundido com aquele outro jogo Bom, fibras Já tá feito aqui Temos bastante fibra Mas a gente precisa fazer isso aqui Ah, peraí Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar Picareta Eu preciso de uma corda Uma pedra Ah, falar nisso Nossa, vamos ter que fazer uma tocha Não tem como Ó, tem um monte de coisa aqui Pra poder fazer cama Ih, um monte de coisa aqui Aí, ó Depois libera mais coisas ainda Quando você faz a workbench Ó, lanterna Tocha, né No caso, né Precisamos de um canudo E essa bandeira aqui Vamos lá Fazer o canudinho aí Pronto Agora eu acho que a gente consegue Fazer uma tocha aqui, hein Ah, uma mochila também, mano É 30 canudos a mochila Três madeiras e um canudo Fabrica aí Mais Pronto Coloca aqui Pra gente fazer uma mochila, cara 30 canudos 30 Vamos lá Nossa Pronto Coloca fazer aí 30 canudos Caramba Tô lascado, cara Pega a tocha Isso Onde nós estamos É, não tem como Eu tenho que fazer uma base Lá perto do Do vendedor Porque Vamos voltar pra lá Tem que ser lá mesmo Vamos seguir o rio aqui Gente O desgraçado Tá lá até agora ainda Tem uma trilha aqui Canguru Canguru maldito, cara Tá ali ainda Tá na brigada com o porco lá É, jogo muito louco, mano Cara, onde que é a parada aqui, mano A casinha Rapaz, esqueci onde que é isso aqui, mano Eu acho que é por ali Que isso Acho que é coelho Ah, é aqui, ó Nice Ou não Ih, rapaz Ih, rapaz Isso é onde que é isso, não, mano Esqueci Onde tá a casinha, mano Tem uns minérios aqui, hein Deixa eu ver aqui no mapa Eu acho que é aqui, ó Ou não Acho que é aqui, hein Eu acho Ah, tô achando que é pra cá Caramba, vamos andar Ah, eu consegui Fazer a parada aqui Vamos lá, então Vamos fabricar aqui Mochila Trinta segundos, mano Bom, como é que desarma mesmo, mano? Eu até esqueci como é que faz Isso Não, 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 não Aqui tá alguma coisa errada aqui, mano Eu acho que é aqui, hein Caramba, mano Não, 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 não Me perdi já Me perdi Ah, eu acho que é por aqui mesmo, mano Ó, mochila feita Equipa, mochilinha Tá nice Vamos dar uma volta aí, né Problema com a fome e a sede Vai vir como? Daquele jeito, amigo Ah, onde tá Nossa, mano Me lasquei aqui, cara Ó o rato aí Eu comi no morro Não tem como Ó o botão que agacha mesmo Esqueci Vem, vem, vem aqui Miserável Eita, canguru Ah, quer saber de uma coisa Vamos aí, descaçado Não tem como não O bicho é forte pra caramba Vambora, vambora daqui Me ferrei É isso aí Vamos andando aqui pro mundo Afora aqui Achou uma água Nós damos uma de ponta Dentro da água aqui E acabou É aqui mesmo Ah, quer saber de uma coisa Bora aqui Vambora aqui mesmo Fazer uma base Depois eu acho esse camarada ali Ainda que só conhecer no mapa mesmo Baleia É muito louco aqui Ó, aqui dá pra fazer um barraco aqui, hein Por aqui, ó Aqui mesmo, ó Vamos lá Poder fazer um plano de construção Cinco rags Cinco cano Pronto Agora a gente consegue Um plano de construção Faz aí Pra gente fazer uma base Pronto Pronto Nice Ó Aí sim, amigo Vamos fazer aqui na beirada Vamo, vamo Isso Caça só madeira Maravilha Se é só madeira Maravilha Tem outros aqui Outros estilos Acho que não Tem isso aqui, ó Pronto Cara, sinceramente Eu prefiro o outro mapa, tá? Sinceramente O outro é mais legal, cara Mas Como é só pra gente conhecer mesmo aqui, né? Pronto Janelinha de cá Batentezinho Aqui Mais uma porta Ó, mais uma Parede Janela aqui Não De cá Seria interessante, né? Acabou madeira Negócio seguinte Tem que fazer um saco de dormir Ou então uma orquibank, mano Pera aí Deixa eu ver se tem saco de dormir aqui Ó, tem uma cama Folha de palmeira, mano Caralho, onde que eu vou achar Folha de palmeira aqui, cara? Vamo dar uma olhada aqui E lá, hein? Zebrou isso aqui, hein? Caramba, essa árvore aqui Será que não corta, não? Caramba, acho que essa árvore não corta, não, mano Olha aí Nossa, mano Nossa, baleia aqui, cara Desenvolvedor muito louco, mano Que risco É, amigo Cara, sinceramente Eu não Cara, eu não curti muito esse mapa aqui, não, cara O outro mapa é mais legal, cara Deixa eu ver aqui É, parece ser gigantesco aqui, cara Ah, mas sei lá, hein? Curti muito o outro, não Vamo dar uma volta lá no outro Vamo mostrar pra vocês aqui Quem não Quem não Ainda não viu Vamo lá no outro mapa Eu nem sei se eu tenho um save lá Eu acho que eu tenho um save lá ainda, hein? Eu acho que é na No Island Ou no Jungle Acho que é na Island, cara O jogo de carga Olha aí, ó Esse aqui foi na Austrália Vamo remover ele aqui Austrália Austrália New Jungle Aqui, ó É, o 19 do 8, 2023 Acho que foi o último update Se eu não me engano E tem Ah, aqui Tem gameplay de 2022 Aqui, ó Hum, esse foi na Jungle Vamo nesse aqui Deixa eu ver uma coisa Acho que é esse mesmo, hein? É esse aqui, ó 11 e 11 Yes Vamos lá Vamo ver como é que tá, hein? Nice Ah, eu prefiro esse Eu prefiro esse daqui, cara Esse mapa aqui eu acho mais top, mano É, ele é meio louco Ele tem uns Uns bichos muito doidos Tem Ó, tem que rapar fora deles aqui Senão eu vou pro saco ainda Aí eu prefiro esse aqui, mano Eu acho que ele até meio que removeu As criaturas doidas dele aqui, cara Porque eu não tô Você já chegava de cara Não, tá aqui, ó Começou a doideira, mano Olha aí E aqui Aqui tem folha de bananeira, cara Aí você pode pegar as coisas Mas tu acha que aquele mapa lá Tá meio que incompleto, cara Onde eu vou achar bananeira Naquele meio Daquele Daquele mapa lá, cara Ó, tá aí Lardoce lá Tem uns panda muito louco aqui Porcão Ó, dá um fisgão nele aqui Sai pra lá, bicho Ó Olha lá Tá querendo vir aqui, irmão O bambu não deixa É, aqui É esse mapa aqui mesmo Fecha aí Fecha É esse aqui mesmo Ah, agora tô lembrando daqui, cara Tem uma cama aqui Tranquilão Aí, ó Que isso aqui? Acho que foi o multiplayer que eu joguei Não tem ideia, nem foi nada Eu acho que Meio que Eu dei Eu dei Respaw Eu dei Save em cima do outro, cara Nossa, que doideira Meio que ficou desse jeito aqui, cara Eu acho que isso é bug, cara Mas vamos dar uma olhada ali Eu acho que teve outras atualizações Eu teria que começar de novo, mano Nossa, mano Que viagem, cara Uma cobra louca aí, mano Sai pra lá, bicho Ó lá Ah, meu loot tá ali, hein Ah, agora não dá nem graça De começar o gameplay Jogar aqui com esse Com esse bug aqui, mano Não tem como, mano Ó, eu lembro que eu fiz uma fundidora aqui Um forno Fiz um negócio de pegar água aqui em cima Ó Mas eu acho que eu não cheguei a colocar Ele tá aqui, ó Isso mesmo Fiz aqui um negócio de refinar Um moinho Aqui dentro Olha a viagem aí, mano Olha aí Nossa, mano Parece que tá bugado mesmo isso aqui, hein Pronto Que doideira Que doideira é essa, mano Vou pegar meu loot aqui, cara Pega tudo Será que é aqui o tanto de coisa que tem? Tem bastante coisa, mano Olha aí Ó Vai vendo aí, ó Nossa, é muita coisa Aí depois faz uma outra É... Outra mesa aqui Aí libera mais um montão de outras coisas a mais E é isso aí, ó Ó, eu cheguei a fazer ter uma mesa aqui, cara Nossa 2022, amigo Aí, ó Que doideira Cadê mochila? É mesmo, hein Vamos dar uma olhada aqui Mochila Não tem nenhum baú aqui no chão Tem não, né Ah, eu cheguei a fazer ter um chão de pedra, cara Olha aí Eu lembro que aqui chovia pra caramba, mano Aqui tem como acender as tochas também, ó Coloca madeira aqui Elas acendem à noite Isso aqui é um minério Que a gente pega diferente Tem aqui Antes o mar era agitado pra caramba Agora o mar tá mais tranquilo Parece que eles meio que deram uma melhorada no mar E quando Quando Chove Aí Sim que o mar fica agitado Tem peixe aqui Eu sei que tem como Eu pescar também no jogo Olha lá o peixe ali, ó Tem como eu pescar também aqui no jogo É... Você faz uma vara e você consegue pescar Interessante É um jogo mais relaxante Sobrevivência mesmo Sobre sobreviver Aqui no game Eles disseram que vão colocar Piratas e umas outras coisas assim Tribos Mas até hoje ainda não colocou não, mano Mas O que tem aqui pra sobrevivência Tá legal, cara Você pode jogar aqui tranquilão Olha o malucão Vamos lá no malucão É o malucão aqui, ó Vamos lá, vamos lá, hein Olha ele aí, olha ele aí Pelo menos ele tá aqui Tem como vender Era ele e uma mulher Cadê a mulher? Ah, tá aqui, ó Tem uma mulher também aqui, ó Mas eu acho que a mulher não vende nada, cara Vende nada, não Star trader Aqui tem coco, banana Minério de enxofre Isso que é pra criar munição E por aí vai Se você jogar Você e seu amigo Tem como você Um contra o outro Lutar Você consegue Raidar ele Você consegue Destruir a base dele Quebrar tudo Funciona desse jeito É A não ser que alguém Criar um servidor privado Aí sim Dá pra você também Jogar nesse servidor Privado também Mas não existe Servidor oficial Cara, o interessante Desse jogo aqui É quando chove, cara Nossa, molha tudo aqui Fica mó doido, cara Isso aqui eu acho que eles usam A tecnologia Lumen De iluminação Aqui não vai mostrar muito Que o YouTube vai cortar A qualidade 50% da qualidade Do vídeo, né Quando você upa pro YouTube 1080p Ele vai cortar a qualidade Extremo, né Mas é isso Bom, então é isso aí Galera, tá aqui É deslendo Como está o jogo Hoje em dia Tá aí Eu prefiro esse mapa aqui, tá O da Austrália lá Eu não sei Curti muito não Eu acho que aquele mapa Tá incompleto ainda Igual esse mapa Que teve antes No passado Esse mapa que teve Incompleto também Quando saiu Aí os desenvolvedores Foram lá E melhoraram ele Cara, cobra sinistro ali, mano Mas enfim Bom, então é isso aí Galera A gente ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Fui Tchau